Os relacionamentos modernos temporários. Uma das grandes questões atuais está nos relacionamentos temporários. Porque a solidez dos relacionamentos antigos não ocorre atualmente. Casais com 60, 70, 80 anos que ocorriam nos relacionamentos de anos atrás, atualmente não permanecem nem dois anos. Isso ocorre pelo sistema de egoísmo pessoal ligado ao conceito interior de poder cometer erros sem que ninguém tenha a ver com isso. Uma vez aceito tais coisas, então cada indivíduo tende a também aceitar o erro do outro. Pois o seu próprio o condena e como teria exigência de ter um parceiro digno e correto? Mas isso tem um custo. Se ambos buscam o seu direito de errar, então ambos erram e um relacionamento em que o erro é considerado correto jamais poderá dar certo. Visto que o erro aceitável de um não será o aceitável do outro. Ou mesmo não aceitará o erro que comete, como o direito do outro cometer. Assim, os relacionamentos atuais estão fadados a não permanecer, não importa o quanto forcem, pois se busca interiormente um parceiro especial, alguém que seja considerado um brilho, que seja diferente e especial. Esse sistema especial de união de pessoas é que faziam com que houvesse união de 80 anos. Isso tudo ligado a uma perseverança em ajudar um ao outro a se tornar uma pessoa cada vez melhor. De fato, o grande ponto de que as uniões não sejam mais duradouras está na falta de responsabilidade e busca de ser cada vez melhor. A luta de ser melhor a cada dia faz com que a outra pessoa faça o mesmo, possa buscar unir-se e tornar-se algo que traga felicidade verdadeira. Mas atualmente, isso é extremamente raro. Nesse dia dos namorados, o que podemos ver é o dia de si mesmo preocupando-se em satisfazer suas próprias necessidades hormonais. Nada mais do que isso. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.